Não foi eu, meu bem, quem roubou o seu amor Eu não roubei teu amor não, nego, te enganaram Essa cigana mentiu Não foi eu, meu bem, não foi eu, não foi eu, não Não foi eu, meu bem, quem roubou o seu coração Não foi eu, meu bem, a cigana lhe enganou Não foi eu, meu bem, quem roubou o seu amor Não foi eu, meu bem, quem roubou o seu amor Não foi eu, meu bem, quem roubou o seu coração Também ninguém ganhou Aqui, Sandro Rogério, Azulão Dois cabra bom de forró E aqui, cabra bom do nó Isso aí, um apertão de mão, por quê? Gente joia, gente joia Tá aí, pernambucano, tá aí, Brasil O abraço de Camarão, Azulão, Sandro Rogério, Miniminho E a bandinha do glorioso Camarão